Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, você já sabe A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço E Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse timaço da informação Vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício É comigo mesmo, Massulo! O Edinho também fala isso, né? Com vocês, Nicomedes Felício Eu aqui, você aí, a parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo, inaugurando a semana Segunda-feira, 13 de março de 2023 Que Deus te abençoe e te guarde, né? Que tenhamos uma semana de paz O VG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico de Bituruna Mostrando a região da Avenida Minas Gerais Em que altura, senhoras e senhores? Em que altura da Minas Gerais, senhoras e senhores? Ali seria a Praça Serra Lima? Nobre diretor Jairão Ou eu errei? Ah, é, 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 é isso mesmo Porque a Estrada de Ferro Vitória Minas Corta aí no comecinho da imagem Muito bem Você está ligado, Jairão? Que a direita no alto da imagem Você sabe o que está ali, Jairão? A direita no alto da imagem? Carapina! Aí o Jairão, parabéns pro Jairão Acertou! É o meu morro querido Da onde eu vim, né? É onde me criei Papai do céu nos trouxe até aqui Pra comunicar com o Leste e com o Nordeste Tem imagens também Da nossa câmera instalada no prédio Aqui da emissora na Vila Rica Mostrando em perspectiva Um pedacinho da Vila Rica E claro, ao fundo ele Vila Bretas Esse gigante bairro Cortado aí pela 116 Rodovia Santos Dumont Que há muito tempo Chamada de Avenida Rio Bahia Obrigado Vila Bretas Obrigado Valadares Obrigado Leste e Nordeste Minas Obrigado mundo Porque nós estamos na fanpage da TV Leste Cortando na alta Através aí da Rede Mundial de Computadores Obrigado a você que acompanha também A gente na rede social No Instagram da TV Leste Arroba TV Leste OF Dá um clique lá Segue a gente Continue acompanhando Manda o link pra família Nós estamos juntos Misturado e abençoado Vem comigo 35 graus de temperatura Umidade relativa do Avaria Entre 46 e 97% Pode vir comigo que tem informação no ar E como sempre O balaio tá cheio Se inscreva no ar E aí E aí E aí